Filhinhos, essa é pra tocar nos paredões de Jaminha Moreno e Valdomirim Falei pra você, Guavião, caro, três vezes e eu sobrevivi, né? E eu tô aqui pra contar essa história pra vocês O avião caiu, não foi só uma vez Valdomirim falou que já caiu três vezes Se você não acredita, isso é problema seu Problema seu, isso é problema seu E se você não acredita, isso é problema seu Problema seu, é problema seu De norte a sul, nós tem que viajar São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará De norte a sul, nós tem que viajar São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará O avião caiu, não foi só uma vez Valdomirim falou que já caiu três vezes O avião caiu, não foi só uma vez Valdomirim falou que já caiu três vezes E se você não acredita, você vai ficar Vai perder o show lá no Ceará E se você não acredita, você vai ficar Vai perder o show lá no Ceará Atenção, senhores passageiros Filhinhos O avião caiu três vezes Se você não acredita, isso é problema seu Problema seu, isso é problema seu E se você não acredita, isso é problema seu Problema seu, é problema seu De norte a sul, nós tem que viajar São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará De norte a sul, nós tem que viajar São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará O avião caiu, não foi só uma vez Valdomirim falou que já caiu três vezes Se você não acredita, você vai ficar Vai perder o show lá no Ceará E se você não acredita, você vai ficar Vai perder o show lá no Ceará O avião caiu três vezes Se você não acredita, isso é problema seu É, menino, tô falando do Ceará, meu irmão O avião caiu Tá bom, meu irmão? Você não acredita, meu irmão Isso é problema seu Tchau 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 Tchau